Fala galera, só uma boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de Shadowlands Beleza? E eu vou iniciar aqui uma série, uma segunda série de Shadowlands Sem mostrar spoilers, sem mostrar nada do conteúdo Porque eu acho que não faz sentido a gente perder a essência do... Mostrar o que vai rolar antes de ter, realmente, né? O beta aqui a gente tem várias coisas ainda pra ser mudadas até o final Até porque é um beta Então, vou mostrar pra vocês aqui, essa série que eu vou iniciar É mostrando todas as specs das novas classes, beleza? Vou iniciar aqui pelo Warrior, que é o primeiro ali da lista, né? Lá na hora de criar os bonecos, beleza? Então eu vou mostrar aqui o Warrior Furia, o Armas e o Protection, que é o Tank, né? Esse aqui que eu tô equipado agora já com o Warrior Tank, beleza? Protection, né? E, basicamente, eu vou mostrar pra vocês aqui os talentos, tá? O que mudou, o que tem de novo, né? Algumas coisas mudaram, outras coisas não, outros talentos não E depois eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do DPS de cada um Junto com o Details ali, que mostra mais ou menos o quanto que fica o DPS do Char, beleza? Lembrando que aqui a gente vai mudar, a gente mudou, né? O level máximo agora é 60 Então os talentos aqui estão 15, 25, 30, 35, 40, 45 e 50, beleza? Antes era 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 100, beleza? Alguns talentos eles só mudaram de lugar, tá? Outros eles ficaram, o que era, por exemplo, no level 100 ali Mudou pra uma linha de cima pra você ficar Pra você não conseguir usar eles juntos, tá? Não sei se isso é pra baixar um pouco Os danos aí que o Warrior dava, né? Porque o Warrior bate bastante hoje Então eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Eu não vou ler tudo certinho Todas as especificações ali Tudo que diz o talento Porque senão o talento vai ficar um vídeo muito grande, beleza? Porque eu vou mostrar as três especializações Então basicamente eu vou ler aqui o nome de cada talento E daí se vocês quiserem dar uma pausa ali Pra verem o que... Pra ver o que cada talento faz, beleza? Então aqui no level 15 A gente tem Máquina de Guerra Beleza? Temos Punição E Vitória Eminente Beleza? Desses três aqui eu selecionei Peguei como base Os talentos lá do Ice View Tá? Se vocês não conhecem Eu vou deixar o link na descrição aí Que é o que eu uso Pra deixar... Pra colocar os talentos dos meus Chars Beleza? Vou baixar um pouquinho essa música aqui Pra ela não atrapalhar Não atrapalhar um pouquinho aqui meu... Aí tá bom sim, bem baixinho E daí não atrapalha Beleza? Então aqui no level 25 A gente tem Dose Dupla Temos Terra Tonitruante E temos Seta Tempestuosa Tá? No level 30 A gente tem aqui um prato Que se deve comer frio Devastador E Rugido do Dragão No level 35 Nós temos Trovão Tem Repercussões Violentas Controle de Raiva E Assolador Beleza? Eu vou passar rapidinho aqui pelo Grimório Também Pra vocês darem uma olhada aí Ver se é alguma coisa Eu percebi que essa Esse arremesso estilhaçante Que tá em todas as Especializações Tem muita coisa Por exemplo Executar também Tá em todas as especializações Não sei se isso vai mudar depois Ou não Beleza? Mas tem bastante coisa aí Por exemplo Escudada E tem um outro Esse aqui Levantar escudos Que também Sai em todas as Especializações Beleza? E daí aqui Vai liberar ainda Como eu tô no level 50 Com esse char aqui Ele vai liberar ainda Brado Desafiador No level 54 E São os Buffs Eu acho Na verdade Esse aqui provoca Todos os inimigos E esse aqui Sim É Um Um buff Que aumenta a vida Da galera Pera aí Beleza? Brado do De convocação Nível 2 Então a gente já tem O nível 1 aqui E o outro ali Não tem Não tem Não tem Beleza? Então vou bater um pouquinho Aqui nos bonecos De treino mesmo Tá? Pra gente ver Como que tá Eles estão todos Level Aqui Level Eita Sai daí Levels 49 Os bonecos aqui E aquele ali tá No level Máximo Level de De boss Beleza? Então eu vou deixar Esse details Screw da mage Aqui pra vocês verem Mais ou menos O que eu vou usar Aqui Tá? Não sei a rotação Certinha Mas eu vou tentar Bater o máximo Possível aqui Pra gente Ver Quanto que a gente Tira mais ou menos Lembrando que Esse primeiro aqui É o valor máximo Que eu tô tirando E aqui o DPS Por segundo Beleza? É o DPS O tanque não bate tanto É mais Quer dizer Se você tiver aí Um level bom Você até bate bastante Mas Nesse caso aqui Não A gente tá com Level 75 Lembrando que O level baixou bastante Hoje tá 400 400 e pouco Lá 430 Se fizer umas Mítica a mais Lá você consegue Chegar a 470 Mas nós aqui Estamos agora Com o E-Level 78 Beleza? A gente não passa De 500 De DPS Beleza? Acho que isso aqui Tá bom Só pra mostrar Pra vocês Mais ou menos Quanto que a gente Bateria E o Aquele Como que fala ali Ah esqueci o nome Ele fica batendo Tipo um debuff Que fica sangrando Enfim Eu vou mudar aqui E daí A gente já volta Beleza? Bom beleza Já mudei aqui Pra armas Beleza? Especialização Armas Aqui ó E Aqui a gente tem Os seguintes talentos No nível 15 Aqui a gente tem Máquina de guerra Novamente Morte súbita E racha crânio Beleza? No nível 25 A gente tem Dose dupla Temos vitória Eminente E seta Tempestuosa Isso aqui Pelo jeito Não mudou nada Lá do Do que a gente Tava, né? No nível 30 A gente tem Massacre É Fervor De batalha E De lacerar Beleza? No nível 35 A gente tem Fôlego renovado Passos amplos E postura de defesa No nível 40 A gente tem Dano colateral Temos Senhora da guerra E temos Cutilada No nível 45 A gente tem Entrar para matar Avatar E Fleuma Letal No nível 50 A gente tem Controle de raiva Coraçado E assolador Beleza? Esse aqui já é DPS, né? Obviamente Vou abrir o Grimório Aqui também Para vocês darem uma olhada Por exemplo O que eu falei Para vocês aqui O levantar escudos Continua aqui E o escudada E o escudada também Continua aqui Eles não estão aqui Porque você precisa Usar escudo Então Talvez seja aí Uma oportunidade Do pessoal Fazer alguns PVPs De repente Usando escudo Para ter Uma Para ter Uma Sei lá Uma vida Maior Alguma coisa assim Usando esse Talento aqui A postura De defesa Beleza? O resto Basicamente É a mesma coisa Tem esse batido De novo Tem o Redemoinho Cadê o Redemoinho? Tem o Redemoinho Aqui embaixo Que é talento Tornado de aço E agora A gente tem também Eu não me lembro Certinho Hoje Como que está lá No No Warrior Mas aqui A gente tem O Debuff O Buff Que dá Poder de ataque A todos Os aliados Que estão próximos Beleza? Então eu vou bater Aqui no boneco Novamente Deixa eu trocar aqui E abrir de novo Para a gente poder ver O details aqui O Screw da Mage Beleza? E esse aqui Eu vou resetar Todos Beleza? Então aqui A gente inicia Com Uma investida E depois Arrebenta tudo Desculpem o lagzinho Aí Normal né Tem um lagzinho Vou usar tudo Já para a gente Ver Ver quanto que ele bate É o lag Está tenso Aqui E é lag global Aí Ele chegou a bater 1k e 700 No começo ali Que eu vi E agora ele baixou Aí para Para a casa de 1k 900 e pouco É claro que aqueles talentos ali Que nem eu falei para vocês Eu não jogo de water Eu tenho um water No level máximo Mas faz tempo que eu não jogo Então não sei dizer Se ele está batendo bem Ou não Beleza? É mais para o pessoal Que gosta Que joga bastante com a classe Vai saber dizer Se está batendo mais Ou não Ele dá um daninho massa Bem melhor do que Obviamente do que o tanque Bom beleza Acho que aqui já está bom Vou agora mudar Para a especialização Fúria Que eu acho que é a que bate mais E daí a gente já volta Bom galera Beleza Eu fiz a mudança aqui De especialização Já Tá É Vou mostrar para vocês Os talentos E o grimório Basicamente ficou a mesma coisa Aqui ó Não mudou quase nada Na verdade Acho que não mudou nada Beleza E aqui Nos talentos A gente tem aí No nível 15 A mesma coisa dos outros Acho que só a carne fresca Que muda Mas nós temos aqui Máquina de guerra Morte súbita E carne fresca Beleza No nível 25 A gente tem dose dupla Vitória eminente E seta tempestuosa No nível 30 A gente tem Massacre Frenesi E ofensiva Aqui no nível 35 A gente tem Carga furiosa Temos passos amplos E pintura de guerra E pintura de guerra No nível 40 A gente tem Ebulição Temos Berserker Espumante E crueldade No nível 45 A gente tem Cutelo de carne Temos rugido do dragão E tornado E tornado de aço No nível 50 A gente tem controle De raiva Temos Desenvoltura Arrojada E Quebra cerco Beleza? Eu acredito que aqui Está batendo Um pouco mais Beleza? Até porque É por causa do Do Frenesi Deixa eu Buffar Aqui de novo E aqui A gente vai Mudar Para poder aparecer De novo O details Nossa Não está batendo mais Por incrível que pareça Vamos ver aqui Vou jogar Tornado de aço Para ver se eu Aumento um pouquinho Não chega nem perto Na casa dos 900 Que estava o outro Eu achei que estava Batendo mais Talvez na hora Que procar as coisas Com os talentos Certos Eu coloquei os talentos Como eu achei Que bateria mais Ali Mas provavelmente Não foi uma boa escolha Deixa eu ligar aqui Vou bater mais É mesmo Com Com o dano É Um frenesi Ali Ele Não chegou perto Dos 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 900k Dos 900k Dos 900k Que estava batendo Antes No arms Chegou a 600k Bom Fechou Acho que está bom Já Só para mostrar Para vocês Mais ou menos Como está Beleza E se você é tanque Se você é tanque Se você é warrior Deixe nos comentários O que você achou Dessas mudanças Eu vi que alguns talentos Saíram Outros continuaram E alguns mudaram E alguns mudaram De level De level Que nem eu falei Para vocês Beleza Então nos próximos vídeos A gente vai continuar Com as outras raças As outras classes O próximo se não me engano É o hunter Enfim A gente vai continuar Com todas as As classes Para vocês verem Como está Beleza Tentei fazer um vídeo Bem curtinho Para não tomar Tanto tempo De vocês Mas vou mostrar Mais ou menos Como estão Os novos talentos Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis